8 horas e 14 minutos, a Prefeitura de Rio Verde está com 204 vagas de emprego e algumas foram para a contratação imediata. Cássio Ramos, conta pra gente onde estão essas vagas, como é que as pessoas fazem para disputá-las. Bom dia! Bom dia, Anderson, pra você, eu sou Ellen, pra todo mundo. Isso mesmo, são 204 vagas disponíveis e 51 delas para início imediato. Esse é um processo seletivo aqui, aberto pela Prefeitura de Rio Verde. As inscrições já estão abertas e a lista de cargos tem 14 cargos. A gente destacou alguns deles para mostrar para quem está em casa. Olha, são 17 vagas para engenheiro civil, 5 para especialista em obras e edificações, 4 vagas para engenheiro eletricista, 3 vagas para técnico em agrimensura, 2 vagas para engenheiro ambiental, 1 para analista de projetos urbanísticos e 1 para arquiteto urbanista, mas essa lista, como eu falei, tem outros 7 cargos, pelo menos, e o pessoal pode participar. Os salários, olha, vão de R$ 2.800 a quase R$ 9.500. É uma boa oportunidade aí para quem está precisando de um dinheiro, de uma ajuda extra, né? As inscrições estão disponíveis já, estão abertas pelo site da Prefeitura de Rio Verde, que é o rioverde.go.gov.br. Vou repetir, rioverde.go.gov.br. O pessoal precisa correr aí com prazo, porque ele é mais curto. As inscrições estão abertas a partir de hoje e vão até o dia 2 de outubro, às 6 horas, a próxima segunda-feira aí. Esse não é um concurso público, é um processo seletivo. Essas 51 vagas imediatas, o pessoal já começa a trabalhar agora e os outros vão para cadastro reserva e vão sendo chamados à medida que as vagas forem surgindo. Então, para quem for participar, a gente deseja boa sorte. Volto com vocês. Com certeza, Cássio. Obrigado pelas informações e um bom trabalho.